Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Um grupo de moradores do bairro Menino Deus se mobiliza para tentar melhorar a segurança na região, entre o centro e a zona sul da capital. Comerciantes da área sofrem muitos prejuízos com assaltos e furtos. Que 13 é o número do azar, Igor não tem a menor dúvida. Desde que abriu um mercado no bairro Menino Deus, seu estabelecimento já sofreu 13 arrombamentos. O último no mês passado, quando o prejuízo com os estragos ultrapassaram os 2 mil reais. Também no último ano, o mercado foi alvo de três assaltos. A gente vem de algum tempo para cá sempre aumentando. Cada vez mais câmera, cada vez mais cerca elétrica, fechaduras, sistema de monitoramento. O que é paliativo, porque eles não estão muito preocupados em ser filmados, porque eles sabem que eles vão para a delegacia e eles saem antes que eu que vou registrar a ocorrência. O mercado de Igor fica na rua Doutor Silveiro, uma das mais violentas da região, segundo o SOS Menino Deus. O grupo, que reúne pessoas preocupadas com a violência no bairro, realizou ontem uma reunião com moradores. No encontro, foram debatidos temas como a insegurança e o aumento da criminalidade. Um abaixo-assinado, que pretende reunir 15 mil assinaturas, começou a circular entre os presentes. O documento será encaminhado à Secretaria de Segurança Pública do Estado. A gente está vendo aí que a segurança está diminuindo cada vez mais. A gente fica preso dentro das nossas casas, a gente não pode sair. É um absurdo isso aí. O grupo também quer transferir para a delegacia do Menino Deus a responsabilidade pelo registro das ocorrências policiais do bairro. Hoje, elas são feitas no Palácio da Polícia, que fica em outra região. A medida estimularia a população a procurar as autoridades em casos de violência. Hoje, o número de policiais não é o ideal. Então, para que ocorra essa transferência de flagrantes e ocorrências na segunda delegacia aqui no Menino Deus, precisaria que nós, no mínimo, dobrássemos o efetivo que se tem hoje. Aí, sim, poderia acontecer de todas as ocorrências serem afuniladas para a segunda DP. Cabe a nós, enquanto articuladores do Conselho Comunitário de Segurança, chamar as outras forças públicas para estar presentes. Por exemplo, a questão de moradores de rua. Hoje, a questão da relação com os moradores de rua. Hoje, está presente aqui a FASC, a Fundação Social Comunitária, e a Secretaria de Saúde. Porque mais que um caso de segurança, é um caso de também social. Então, nós temos que olhar pelos dois lados da situação. O encontro também debateu a necessidade de se realizar uma audiência pública com os órgãos de segurança. O objetivo seria ampliar o debate sobre a criminalidade no bairro e discutir medidas efetivas para solucionar o problema. O convite hoje é para que cada um faça silêncio por um minuto para ter noção do impacto do barulho na vida cotidiana. É, a campanha integra o Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído. Músicos, 125 decibéis. Profissionais que trabalham em meio ao trânsito, 120. Trabalhador da construção civil, 110. Motorista de caminhão, 95 decibéis. O ranking é de algumas das profissões do barulho. Já tem o barulho do dia a dia, e mais o barulho do motor aqui. A gente chega em casa escutando ainda esse barulho. A Organização Mundial da Saúde classifica como incômodo o ruído urbano acima de 60 decibéis. Em Porto Alegre, a maior parte dos bairros já atinge a média de 80. Mas não é o trânsito o principal motivo de denúncias junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O comércio e as casas noturnas somam quase 60% das reclamações. A lei não prevê níveis máximos de emissão. Para o estabelecimento ser notificado, multado ou até ter o alvará caçado, dependendo da gravidade, a medição com o decibelímetro é feita na casa do reclamante. Se mede o ruído de fundo que existe na cidade, e se mede o ruído que a fonte, a casa noturna, emite. E essa diferença não pode passar de 5 decibéis dentro da casa do reclamante. E a exposição ao ruído, seja ela contínua ou repetida, é uma questão de saúde. Os danos em relação à saúde dependem do tempo de exposição ao nível sonoro. O que não quer dizer que o nível sonoro baixo, com pouco tempo de exposição, não traga algum prejuízo para a qualidade de vida das pessoas. Como, por exemplo, estresse, irritações, taquicardia, alguns distúrbios no sono, por exemplo, em quem mora perto de atividades noturnas. E na saúde, propriamente dita, com o tempo de exposição maior, os riscos são mais sérios, trazendo prejuízos mais graves e permanentes. A perda da audição, problemas sérios neurológicos. Uma doação de sangue pode salvar até 4 vidas. Um gesto de suma importância. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 92 milhões de doações são feitas por ano em todo o planeta. No Brasil, os doadores regulares eram menos de 2% da população no começo da década. O número é considerado aceitável pela OMS, mas o aumento de pelo menos um ponto percentual constitui uma meta das autoridades de saúde do país para que fique em torno de 3%. No processo de coleta, o voluntário perde menos de 10% da substância vital. Para doar sangue, o peso mínimo é de 50 quilos e a idade máxima, 68 anos. Quem passa pelo processo não sofre nenhum prejuízo fisiológico. Doação que pode salvar vidas. É o nosso assunto, a partir de agora, assunto importantíssimo. Nós vamos conversar com Gerson Basso, diretor substituto do Hemocentro do Estado. Boa tarde, diretor. Boa tarde e obrigado pelo convite. Bom, nós vimos que no Brasil o índice é considerado aceitável, mas ainda é preciso melhorar bastante, né? Qual a situação aqui no Estado? É, na verdade, o sangue é sempre um problema, né? Porque, na verdade, nós dependemos de doações. Sangue não é comprado, a gente não compra. Então, a gente precisa da sensibilização das pessoas para poderem doar sangue, tá? A situação do Estado, ela, posso dizer que ninguém morre por falta de sangue. Ninguém morre. Porque existe uma Hemorredes muito solidária que atua em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Todo Hemocentro Regional, inclusive o nosso, que é o Hemocentro Coordenador do Estado, ele tem critérios para doação. E uma delas é o quê? O altruísmo, o voluntariado. Sem isso, a gente não consegue sangue. Bom, e nessa época do ano também, os índices diminuem, né, de doadores com a chegada do inverno? É, principalmente com a chegada do inverno, mas nós temos até problemas anteriores, né, que chegam no verão, o pessoal tem férias e tudo mais, né? De qualquer maneira, sempre há um afastamento. O doador vem ao Hemocentro quando ele é movido por algum motivo, como aconteceu com a fatídica Boate Kiss, né, onde 900 pessoas foram doar sangue. Isto mostra um caráter altruísta da população, de ajuda, de voluntariado. Porém, o que nos preocupa é aquela cirurgia de uma criança que precisa de um tipo de sangue que nós não temos. E aí a gente nos preocupa, são os nossos dramas diários é que nos preocupam mais. E quais são os tipos mais raros, então, os mais difíceis de encontrar? É, são sempre os tipos negativos, né, O negativo, então, é uma raridade. Este final de semana nós tivemos duas bolsas de sangue O negativo em estoque. Gente, para atender 52 hospitais é praticamente nada. Por isso que a gente sempre pede, claro que qualquer sangue é bem-vindo e é claro que é integrado ao estoque e é claro que não para nem uma semana lá. Mas os tipos negativos são os mais importantes. E qual o perfil do doador aqui no Estado? Os jovens, eles doam também bastante? Por legislação ele pode doar de 16 a 18 anos com autorização dos pais, mas o índice não é muito elevado, tá? A faixa etária que mais doa gira em torno de 30 a 40 anos. É a faixa etária que mais doa, tá? Por isso que a gente faz um programa como o Clube 25 de angariar jovens junto a universidades, junto aos pré-vestibulares, para poder pegar essa parcela da população, essa faixa etária que não costuma doar sangue. Mas quais são as restrições? Só para relembrar, então. É, o importante é assim, a pessoa estar bem de saúde. Eu sempre digo isso. A pessoa tem que estar se sentindo bem para doar sangue, tá? Não ingerir bebida alcoólica um dia antes, não estar tomando antibiótico, não estar gripada, ter acima de 50 quilos, isso é fundamental e também não vai em jejum. Alimentação normal. Mas muitas pessoas têm medo de doar sangue, enfim, pelo risco de contaminação. Existe esse risco? Eu acredito que ainda existe esse risco. Risco não, esse mito, tá? De que a pessoa pode adquirir alguma coisa por doação de sangue, né? Por transfusão e doação. Hoje nós temos testes sorológicos de última geração em todo o Brasil, não é só o Rio Grande do Sul, tá? Que praticamente nula a transmissão de qualquer doença. Quem doa sangue não acontece absolutamente nada, porque é tudo descartado, é tudo aberto na hora, não há risco nenhum para a pessoa. E para quem recebe também, não há risco nenhum. Risco praticamente nulo, porque nós temos agora um novo teste feito em Santa Catarina, que é o teste Natch, o nome, tá? Que analisa o núcleo da célula para ver se a potencialidade de ter algum vírus ali, transmissor, existe ou não. Isso diminui bastante a chamada janela imunológica. Bom, e vamos relembrar, então, o Hemocentro, onde é que fica, como é que a pessoa pode fazer, quem quer doar? Isso. Fica na Avenida Bento Gonçalves, 3722. No campus do Sanatório Partenon, que é o mais conhecido, né? Nós funcionamos das 8 às 18 horas, sem fechar meio ao meio-dia, de segunda à sexta-feira. Bom, e tem aquele período só para relembrar, as mulheres podem doar de 3 em 3 meses, é isso mesmo? De 3 em 3 meses, ou homens de 2 em 2 meses. Tá aí, então, fica o convite, né? A lembrança, como é importante doar sangue. Nós conversamos, então, com o Gerson Basso, diretor substituto do Hemocentro do Estado. Muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal do Direito. Eu que agradeço pela oportunidade. Uma nova equipe de basquete está em formação em Passo Fundo. Os atletas já estão treinando, o objetivo é participar de competições e também incentivar a prática do esporte. Um time aberto para competição e participação. São cerca de 20 atletas, a partir dos 18 anos, determinados, que treinam e podem participar de eventos esportivos na região, representando a UPF. O Júnior é o principal motivador da turma. Aqui em Passo Fundo tem muita gente que joga basquete, tem muita gente interessada. Às vezes a pessoa não quer nem jogar um campeonato, mas ela gosta de jogar. Então, essa pessoa vai vir nos jogos, digamos que tem um jogo aqui, uma competição, ela vem assistir, ela vem prestigiar, né? A equipe pertence ao projeto de extensão esporte universitário, em parceria com o projeto Atleta do Futuro, e treina três vezes por semana no ginásio da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia. Eles contam com o acompanhamento dos professores da UPF e buscam apoio da comunidade. Nós estamos montando uma estratégia de marketing também, e quem quiser apoiar, é só entrar em contato comigo, ou com o professor Will, ou com o Júnior, que é o nosso atleta referência, para a participação desses eventos. A questão do uniforme é principal, mas depois, quando tem campeonato, tem despesa. Então, a gente quer buscar cada vez mais uma estrutura para os atletas. Bom, a gente falou agora de basquete, e o vôleibol gaúcho gaúcho tem títulos conquistados, de tradição no esporte, referência, três equipes estão classificadas para a Superliga Masculina, e a Sujipa, no vôlei feminino, brigou até a última rodada pelo acesso, ficando com o vice-campeonato da Superliga B. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse cenário do vôleibol aqui no Grande do Sul, com o presidente da Federação Gaúcha de Vôlei, Carlos Simino. Boa tarde, presidente. Professor também, né? Boa tarde, Marcelo. Uma satisfação estar aqui com vocês, na TVE, falando dessa modalidade que é modelo, né, no Brasil. Bom, só para... Lembrando ali, que é o Bento Vôlei, o Bento Vôlei, o Vôlei Sul e o Canoas, que estão na Superliga A, né? Superliga A, exatamente. Que é o cenário máximo, né, do vôleibol brasileiro, onde tem toda uma representatividade, né, em termos de performance, né, e serve como modelo para toda outra estrutura do vôleibol que acompanha, né? A gente trabalha em função disso como espelho, né, para que se estimule as categorias de base e o incentivo da criança de praticar uma modalidade, no caso aqui o vôleibol. Claro, a Superliga agora nós estamos... Quando que o Rio Grande do Sul teve tantas equipes na Superliga, na Série A da Superliga ali, a um certo momento, mais ou menos há um tempo, já teve quatro ligas. Sete anos atrás, nós tivemos quatro equipes, que foi o nosso ápice, né, com Umbra, Online, Ux e Bento Gonçalves. Depois nós tivemos um momento de queda, né, do esporte do Rio Grande do Sul. Agora estamos há um ano e meio à frente da diretoria da federação resgatando, né, esse produto chamado vôleibol, não só em relação aos filiados, mas em relação à comunidade como um todo. E como é que está sendo, e como é que é esse trabalho? Está sendo um trabalho nas escolinhas, como é que está sendo feito esse trabalho para resgatar, como tu dissesse, a questão do vôlei, a importância do vôlei, já é importante, né, tradição, referência e tudo mais, mas como é que está sendo esse resgate? Bom, o trabalho todo é feito, em primeiro lugar, com planejamento estratégico. Nós fizemos um planejamento para quatro anos, quando assumimos a direção da federação, há um ano e meio atrás. Vamos completar dois anos agora, esse ano, meados de julho aí. E, bom, o resgate se faz justamente no investimento na base, ou seja, nas escolinhas, fazendo com que a gente tenha, dá quantidade à formação de atletas. Inclusive, hoje, o Rio Grande do Sul é referência, é formador de atletas para a seleção brasileira. Hoje, nós temos cinco atletas na seleção adulta masculina. É um fato inédito, nós temos dois levantadores na seleção brasileira adulta masculina, também é outro fato inédito. Baseado todo e alicerçado nesse planejamento que foi traçado, mas fundamentalmente investindo na base. A base é o segmento mais importante do vôleibol. É justamente isso. Dá para se fazer a comparação com a questão da Alemanha, que fez um investimento pesado no futebol, na base, nas escolinhas. Dá para se fazer essa referência, essa comparação com o vôlei e o Rio Grande do Sul. A gente precisa criar a cultura de que é necessário planejar a médio e longo prazos. A gente não tem essa cultura esportiva no Brasil. Então, o investimento tem que ser para dar resultados mais adiante, não imediato. Não se conquista uma medalha olímpica com um investimento de quatro anos. É um planejamento de mais de dez anos, onde a gente tem um campeão olímpico para uma proporção de mil praticantes em alto rendimento, onde tem 100 mil praticantes na modalidade e onde a gente tem milhões de crianças praticando na escola. Então, uma proporção é justamente esta. E os países que já investem no esporte já tiveram essa compreensão e fazem isso com bastante propriedade. A Alemanha é uma referência, Estados Unidos, Cuba. A gente tem várias escolas pelo mundo. Só para finalizar, você tem uma revista aí que são da Confederação Brasileira de Vôlei? Exato. Eu vou deixar isso para vocês aqui da TVE. Tem também uma camisa do Alebol Gaúcho. Está ótimo. E a gente vai... Dizer que a gente também está investindo em planejamento de recursos humanos, ou seja, a gente está fazendo preparação. Nós temos um curso agora de arbitragem iniciando dia 23, um outro curso de técnicos iniciando no dia 24 em Bento Gonçalves e hoje iniciando a Copa Mercosul com 45 equipes em modalidades de base. Que maravilha. Conversamos então aqui com o Carlos Cimino, presidente da Federação Gaúcho de Vôlei. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos e o vôleibol está à disposição. Acessem lá. www.vôleigaúcho.com.br Está certo. Obrigado, Carlos. Boa tarde. Valeu. A Agência Livre para a Informação, Cidadania e Educação, a Alice, realizou ontem um sarau de amigos. Nesta edição, o homenageado foi o cartunista Francisco Jusca Filho. Ele é natural de Santo Ângelo e atua em várias frentes das artes gráficas. A homenagem ao cartunista contou com a animação do batuque de cordas e com a interpretação de textos e poemas de Mário Quintana pela atriz Débora Finocchiaro. Alguns dos principais trabalhos de Jusca também foram expostos ao público. A homenagem faz parte da série Cinco Clássicos, que ao longo de cada mês exalta o trabalho de cinco cartunistas gaúchos. No dia internacional da dança, a usina do gasômetro no centro da capital, ali na Orla do Guaíba, tem programação até às 10 da noite com a entrada franca. Quem traz mais detalhes é a repórter Simone Feuches, que está ali pertinho. Boa tarde, Simone. Onde é que você está exatamente? Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Bom, a gente está aqui na Orla do Guaíba, em frente a uma das estações de prática de ginástica, porque aqui se realiza uma performance do Grupo Glórias do Corpo. Desse grupo fazem parte alguns dos organizadores do Dia Internacional da Dança no Gasômetro, o Eduardo Severino, o Luciano Tavares e a Sibeli Sastre. O trabalho desse grupo é observar corpos em movimento, recolher percepções e sensibilidades e dos movimentos mecânicos e sensíveis, trazer a dança. Na programação da usina, hoje à tarde, há duas aulas. Uma com Ana Medeiros, que vai explorar a arte dramática japonesa do Butô, e outra com Andréa Spolaor e Jair Ullmann, que é um aulão de dança contemporânea e também de dança popular. Às 20 horas, o destaque é a mostra, com trabalhos de três coreógrafos daqui e três vídeos. Um deles, o vídeo Usina, que tem lançamento nacional na mostra. Tudo na usina do gasômetro, até a noite, com entrada franca. É o Dia Internacional da Dança. Simone Feultes, para o Jornal da TVE. Está certo. Obrigada, Simone. Com a programação do Dia Internacional da Dança, nós voltamos amanhã, então, com novas informações ao meio de 30. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Uma boa tarde para você e até amanhã. Uma boa tarde. Tchau. 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 Tchau.